Próximo nome que a gente traz então aqui é o primeiro camarote divulgado, nós trouxemos já aqui na abertura do programa, que é o MC Bin Laden, tá? Ele é funkeiro, o nome dele é Jefferson Christian dos Santos Lima, mais conhecido então como MC Bin Laden. Ele ganhou, gente, sucesso, né? O hit com aquela música Tá Tranquilo, Tá Favorável, que foi sucesso no Carnaval de 2016. Ele faz então parte do camarote e tem 30 anos, ele é dono de hits no funk e o nome artístico dele chama a atenção e foi escolhido por ele e uma produtora lá no início da carreira dele, né? Após o sucesso da música, Bin Laden não morreu. Ele já expressou que pretende mudar de nome e que tá em busca de uma nova identidade, disse que nem sempre a vida foi tranquila e favorável. Ele já foi vendedor na famosa 25 de março de São Paulo e chegou até comer comida estragada e passar fome, né? Lembro que ele participou na Rede TV daquele programa, daquele quadro... Pra perda de peso, né? É, de perda de peso do Melhor Pra Você. E deu certo, olha aí. E deu muito certo, realmente. A gente percebe que ele tá bem mais magro, né? Era o reality também, né? Dentro do Melhor Pra Você que ele participou. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pra perda de peso, deu certo. Ele continua até hoje bem, né? Mas fica aí, né? Ele pretende sim, gente. Então, usar o Big Brother pra mudar, né? Em busca de uma nova identidade. Mas, ó, eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que ele já tinha que ter entrado com esse novo nome. Não, cara, mas... Mas se ele mudasse o nome, ninguém ia saber quem era. Se ele entrasse lá, MC Jefferson, ninguém ia saber. Primeiro, porque ele tá diferente pra caramba. É, isso é verdade, é verdade. Segundo, que ele tem que ter o nome conhecido dele exibido pra seu chamariz, né? Até pra audiência saber quem ele é. E terceiro, porque se ele for fazer essa mudança, ela vai acontecer gradualmente lá dentro. Como foi com o Fred Desimpedidos, que virou Fred Bruno. Mas eu acho que poderiam ter, por exemplo, MC Jefferson Bin Laden. Não é? Coloca assim, MC Jefferson. Porque aí, com o tempo, as pessoas vão acostumando e aí tira o Bin Laden. Como vários artistas fizeram, né? Eu acho que ele vai pedir lá dentro pra galera, ó, me chama de tal nome. Eu acho que vai ser dessa forma. Será? Eu acho que sim. É o Mara, né? Porque a gente pretende não perder a monetização dos vídeos, né? Que a gente tiver que falar dele também. Torço muito. Inclusive, a informação que tem no G-Show é que ele perdeu mais de 50 quilos. Olha só. Nesse meio tempo. Então, ele, assim, fez muito sucesso na época, né? Virou a febre. O Neymar dançando durante os gols que fazia, né? Então, assim, ele tinha realmente... Não era assim? Ele fez muito sucesso. Era aquela dancinha. Foi em 2016, 2015. 2016, é. Música mais tocada do Brasil na época. Foi hit do Carnaval na época também, né? Olha o tamanho do sucesso, né? Que foi. E, assim, realmente me surpreende ele ter ganhado a oportunidade no Big Brother. Sim. A gente sabe que esses artistas que... Ah, e fez sucesso há, sei lá... Na rua, sim. Quase há oito anos atrás, né? E aí, pra RedeTV. Ou pra RedeTV, não. Pra Fazenda. Pra RedeTV, ele já foi. Mas fica aí. Vai ser assim. Vai ser uma boa projeção pra carreira dele. Com certeza. Como eu falei, tá fazendo sucesso no exterior, né? Assim, de uma certa forma. E agora tem essa oportunidade aí de conseguir uma nova identidade na Globo. Eu acho que vai dar certo. Eu espero que sim, mas... Eu acho que ele pode seguir os mesmos passos de MC Guimê. De ser mais devagar, quase parando e planta. Eu acho que pode existir essa possibilidade, sim. Sabe por que que eu digo isso? Porque o MC Bin Laden, ele não é muito de se posicionar. A gente... Por que que eu falo isso? De 2016 pra cá, quando que a gente viu ele? Não viu. Né? Então, será que ele vai ser diferente do que a gente tá esperando? Eu acho que pode ser planta. Acho que tem a chance ali dele ser planta. É, com certeza. Se ele entrar do jeito que você falou, assim, Uma vibe mais MC Guimê. Tranquilo e favorável. Eu acho que ele não vai ser tranquilo e favorável, não. Será? Eu acho que tem uma grande chance dele realmente ali E partir pro jogo e ser jogador, sabe? É, pode ser. Eu acho que pode ser. A estrategista, né? Estrategista, isso. Fazer aquela estratégia. Talvez um tomzão. Aí, realmente, você já deu aquela derrubada, né? Mas, ó... Fazer todo exemplo legal pra você dar. Deu logo um tomzão. Ele fala que ele passou muita dificuldade, né? Que ele chegou a passar fome, né? Chegou a receber comida estragada. Será que a Xepa vai ser um problema pra ele? Tem isso também, né? Porque, de certa forma, o pessoal vai lá e passa fome na Xepa, né? Teve até a Mari Gonzalez falando sobre isso. Teve aquela que gritava... Pionguili! A advogada. Eu esqueci o nome dela. Gisele. Eu sei o que que é. Gisele Bicalho, né? Gisele Bicalho. Ela falando... Pionguili! Ela falando que as meninas ficavam deitadas até muito tarde, né? Porque passavam fome. Então, será que vai ser um problema? Porque mudou de vida agora. Ele tem condições. E aí, voltar pra um momento de escassez dentro de um programa pode ser que seja complicado mesmo. Então, o MC Bin Laden tá aí como o primeiro camarote confirmado, tá? E vai bombar lá dentro. Ah, eu espero que... Bombar Bin Laden, não sei se dá muito certo, não.